Do Balacubaco, arrasarão! Romite aí no saco, escutando o Do Balacubaco. Ele tá aqui, gente! E aí, galera! Tinha um monte de fã perguntando... Cadê? Cadê o Dinho? Cadê o Dinho? Cara, eu fiquei preso no trânsito. Eu sei, não, nós chegamos... Cara, um caminhão de lixo numa faixa da Paulista fez a gente chegar em cima da hora. Bom, tá sendo difícil você calcular como chegar do ponto A ao ponto B, porque eu não moro tão longe, eu moro perto do Ibirapuera. Eu moro, em geral, eu levo 15 minutos pra chegar aqui. Teve 40 hoje. Não, tranquilito, tranquilito. Aí demos uma barradinha pros fãs, perdoa, tá? Não dá pra subir, barramos vocês ainda. Você pode escutar uma história aí? Desculpa te interromper, cara. Vai, vai. Não, não, não. Eu acabei de lembrar, ouvindo o Yuri, ouvindo agora a vinheta do programa. Do Balacubaco. O nosso... Do Balacubaco. Eu lembrei de uma história com essa mesma música que quem me contou foi o Digão, justamente, cara, que eles estavam tocando e aí eles pedem pra uma menina subir no palco e sugerir uma música. O que você quer que a gente toque? Aí a menina sobe no palco e fala Toca If It To Me Baby. Aí todo mundo fala Mano, o que é If It To Me Baby? Não, não, o que? Pô, a gente não conhece. If It To Me Baby? Sabe que música é essa? E aí eles ficam assim durante cinco minutos, assim, tentando entender do que a menina queria. E tipo, e agora, né? E era... Era o quê? If It To Me Baby? Aham, aham. Então, histórias do rock'n'roll. E é exatamente isso que o Dinho tá fazendo no solo novo dele. É isso, contar as histórias. Contar histórias do rock'n'roll. Essa é uma boa. Quando ele me contou, morri de rir. Dinho Oro Preto, seja bem-vindo, meu velho. Obrigado, obrigado. Prazer ter você aqui de novo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre, né? E hoje, pra falar de um negócio tão legal, que é mais um solo teu, você teve um, eu lembro que era o... Eu fiz um também de versões, Mais românticas também, não? Não, é bom, sim. O tema era amor. Amor. Mas por mais... Diferentes tipos de amor. Tinha desde coisas neuróticas... Que é uma forma de amor. Obsessiva, estalqueante. É, tinha Nick Cave, tinha Patty Smith, tinha... Aí estavam as leituras que... Não eram as formas necessariamente românticas. Hum, hum. De amor. Sufocar a pessoa não é muito romântica. Não, não. Mas não deixa de ser amor? Não é bem, exagerado, né? Pode tomar o que há, né? Enfim. Pode tomar vários aspectos diferentes. Ou uma coisa doente é uma coisa positiva. O disco era sobre justamente essas diferentes... O disco anterior era justamente sobre essas diferentes caras que o amor pode ter. E era uma coisa mais indie. Então, tinha Cure, tinha Smiths, tinha... Nick Cave, como você falou. Nick Cave e uma série de outros artistas. Agora está saindo rock'n'roll, né? Então, agora a ideia é outra. Agora é um tributo ao rock'n'roll brasileiro. Começa nos anos 70, começa com Rita e Raul e acaba com Raimundos e CPM. Quantas faixas? São 12 músicas. Acho que são, se eu não me engano, é assim. São 5 músicas dos anos 90, 5 músicas dos anos 80 e 2 músicas dos anos 70. Tá, eu estou vendo aqui, olha, tem... Agora só falta você, né, da Rita. Bem legal. Aí tem metamorfose ambulante, quase sem querer, só os loucos sabem, a mais pedida, tarde de outubro, rolam as pedras, tempos modernos, o que sobrou do céu e vai por aí afora. E aí você vai... Pô, vocês têm que ver... E você vai lançar parcelado, né? Ah, pois é. Sobe as parcelas. Então, isso eu estou me submetendo às plataformas digitais. Muito legal. É um pouco... Eu acho um método legal, para ser honesto. Sim, o Capital lançou o disco, o último disco do Capital foi lançado assim também. E eu acho que veio gente do Spotify, das plataformas digitais, nos explicar que é assim que funciona, que você acaba tendo a atenção das pessoas no mundo moderno. É, hoje é assim, praticamente. Não tem como, né? Tanta informação, que é uma cacofonia na internet, que para você manter a atenção das pessoas, quanto mais passado for o seu lançamento, mais... Alcança. É, é fixo, né? Ele vai fixar. Você quer ver, por exemplo, aqui eu peguei uma, esse aqui é o tarde de outubro, que está no rock and roll. Está no primeiro, no primeiro bundle. Olha como é que ficou. Vamos ouvir um pouquinho, porque eu vou tocar inteiro, depois rola umas pedras. Ah, quer saber? Vou tocar inteiro? Vai. Então vou tocar inteiro. Vai, vai, um pouquinho. Tarde de outubro. Nós, vamos lá. Do Balacobaco 2.0. Está aí, ó. Esse é o novo trabalho solo do Dinheiro Preto, é o rock and roll. Ele está dando uma passeada pelo rock nacional. Como é que nasceu essa ideia, Din? Já do show, né? Na verdade, foi o contrário do... Não é que de um disco saiu uma turnê. Na verdade, é o contrário. Eu comecei a fazer esses shows, meio despretensiosamente. Eu fazia, fiz festas. Fiz... Fazia festas. Eu ia lá e tocava esse... Repertório. Eu achava que era uma festa celebrar o rock brasileiro, sabe? Acho que a ideia era essa. E a coisa foi indo, acho que de boca a boca. Eu comecei a fazer cada vez mais. Comecei a fazer um por mês. Aí foi uma sequência de eventos. O que aconteceu foi o seguinte. A gente foi gravar o último disco do Capital com o Lucas Silveira. Do Fresno. A gente gravou na casa dele e eu vi como o sistema dele era uma coisa totalmente fora da caixa. Ele gravava, em vez de ter todos os aparelhos caríssimos de um estúdio, ele tinha simulações digitais de todos os aparelhos caros. E tinham microfones, em vez de ser os microfones mais caros, eram microfones mais baratos. Mas ele conseguiu fazer uma solução surpreendente usando equipamento alternativo. Digamos, alternativo entre aspas, não aqueles caríssimos de zilhões de dólares. Eu vi, inclusive, olha, por exemplo, esse microfone no qual eu estou falando com você, é o microfone que ele usa para microfonar o surdo e o tom da bateria. Eu vi ele fazer esse sistema dele na casa dele e eu fui, copiei e fiz na minha casa. Fiz um estúdio na minha casa, eu tenho um estúdio agora que chama Nano Estúdio, porque é um estúdio Nano. Ele é muito pequeno. Torei o nome, Nano Estúdio. Boa, sensacional. E é o seguinte, e eu gravei esse disco lá. Aí que tá, a gente já faz esse show. A gente faz esse show, o show ia bem. A gente tá fazendo cada vez mais, vamos inaugurar esse lugar, vamos inaugurar esse estúdio, vamos gravar esse projeto. Tá, legal. Sabe, aí foi o primeiro projeto, isso que vocês estão ouvindo, amigos, ouvintes, foi gravado na minha casa. Olha, muito legal. Vamos ouvir. Eu vou rolar mais, eu vou rolar Rolam as Pedras, porque eu acho que Rolam as Pedras do Kiko é emblemática, não só para o Kiko, para a história do rock'n'roll, como para a história do capital. Então, a ideia para a história da música brasileira é justamente o ponto, Zé. Eu acho que o rock brasileiro é importante para a música popular brasileira. acho que você não pode falar da música popular brasileira sem falar do rock brasileiro. Sabe? E eu acho que é uma coisa que eu repito o tempo todo. Faz parte do inconsciente coletivo brasileiro, várias canções do rock brasileiro. É uma coisa que é importante, que merece ser celebrada. E esse é o motivo por trás da ideia de Rolam as Pedras. Do disco. Do disco inteiro. Do disco inteiro. E vamos rolar Rolam as Pedras? Vamos lá. Posso? Então vamos ver como é que ficou. Aí, gravado no Nano Estúdio. Nano Estúdio. Nano Estúdio. Adorei, velho. Do Balacobaco. 2.0. Tá aí, Dinheiro Preto. Rolam as Pedras. Gravado no Nano Estúdio. Adorei esse nome. Vou falar isso muito. Nossa, gente. Eu vou aderir isso para o meu nome. Eu tenho dúvida de como chamar. Porque o Fecha é genial. Houve uma disputa. Porque tem uma jabuticabeira na Fecha. Vou chamar de Jabuticaba Estúdio. Falei, não. Puta, dentro do meu nome é mais comum. Acho que ali deve existir outro, o Nano. O Jabuticaba Estúdio. Eu vou muito aderir para a minha vida. Meu home office, o meu nano escritório. Muito legal, muito legal. Não, me aguardo. Peraí, gente. Desculpa, o Binho. Desculpa, Dinho. O Binho está entrando. Aí. Ai, meu Deus. Desculpa, Dinho. Eu trouxe. Da outra vez, não sei se você lembra, cara. Eu te dei café. Aí você falou assim. Eu tolo café. Parei faz alguns anos. Aí eu trouxe chato. Ele ficou meio chateado, viu? Não, 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 não fiquei não, cara. Ele ficou com o gengibre. Não, não, não. Ele ficou com o gengibre. Não, não, não fiquei. É porque minha mãe estava lá em casa. Falou, mãe, você viu? Eu levei café. Você viu? Ele não gosta de café. Minha mãe falou, tonto. Aí hoje eu trouxe. Tá aqui, ó, cara. Chá. Chá. Bolinho de fubá. Camomila. Camomila. Pra ficar com todo mundo bem calmo. Pra dar uma acalmada. Pra você precisar de gengibre também. Não, gengibre não pode porque é, né? Dá uma acelerada. Não dá. Então tá, desculpa. Eu tô... Dá uma aceleradinha. Eu tô emocionado, cara. Não, é bom pra dar uma acelerada. É? Eu tô mal. Quer dizer, eu tô bom. É, eu tô bom. Eu tô bom. Leva a gengibre, vai embora. Vai embora. Mas você acredita que eu... Eu parei de fumar há 14 anos atrás. E eu parei de beber café junto. Eu não bebo café há 14 anos. É porque geralmente a galera dá uma misturada, né? Olha aí. A gente já prendeu. Eu associava uma coisa à outra. Aí... Então tá aí o chazinho, tá? Camomila. Obrigado, obrigado. Tchau, fui, fui. Obrigado, obrigado. Desculpa, viu, velho. Esse constrangimento que você passa aqui sempre. Tudo bem, tudo bem. Você me perdoa, Dinho. Não, mas o mais importante que eu ia chegar o chá. Tá, fala, Yuri. Nodes sociais. No nosso Twitter, bastante gente mandando mensagem. A Cátia, ela mandou assim. Gente, Dinho era o meu crush eterno. Como amo. A Roberta Bravin, que ela tem o bravo no nome, ela conta uma história peculiar aqui. Ela falou na primeira fase do programa, que deve ser, sei lá, 500 anos atrás. O nosso, é. Eu ganhei uma promoção, show do Balacobaco. E eu escolhi o capital inicial pra um show exclusivo. No dia do show, eu tava conversando com o Dinho, e ele derrubou uma taça de vinho em mim. Aí ela falou assim, ele ficou um pouco sem graça, pediu dois milhões de desculpas, mas eu fiquei tão feliz que nem fiquei brava com ele. Mas você tem bravinho no nome, Roberta. Mas a Roberta, eu lembro dessas promoções. Foi mal, Roberta. A gente ia lembrar a Roberta. Desculpa aí, né? Desculpa aí, foi mal. Desculpa por isso. Desculpa por isso. Você lembra disso? Você lembra dessa promoção? Eu lembro da promoção. Não posso falar outra parada? Fala. Cabe pare de beber também. Olha aí. Pronto, tá vendo? Isso não vai acontecer mais. E você não vai beber o chá do... Não, pare de beber álcool. Pô, conta. Eu tô há dois anos e meio sem beber. Eu entrei numa de correr. Pô, é bom. Eu entrei numa de correr. Corri hoje. Às sete e meia da manhã eu tava no parque. Eu entrei numa de caminhar, sabe? Eu falo pras minhas filhas... Quem te viu, quem te vê, não é? Eu falo pras minhas filhas... Você tem uma cara espantada, né? Eu falo pras minhas filhas, Manoela e Catarina, eu não corro, eu ando, né? Pras minhas filhas. Eu falo, o dia que o papai pirar, vocês vão procurar o velho andador, eu vou estar lá em Pernambuco. Não, mas é andando e não vou mais parar. Escolho uma direção e nunca mais volto. Olha, mas eu parei de comer doce. Tá. Veja bem. Eu não parei nada, tá? Eu continuo a mesma coisa. Eu acordei, eu falei, eu não vou comer mais doce. Boa. Tá vendo? Deixa eu falar uma coisa, ó. Como é que vai ser? Tem um cronograma de lançamento muito legal, porque hoje, 25 de outubro, tá saindo, rolam as pedras, tá saindo tarde de outubro, tudo nas plataformas digitais, e Saideira. Ah, Saideira também. Aí é que tá, tem algumas músicas que não eram, originalmente rock, sabe? E a Saideira é um exemplo dela. Ela é meio ska, meio reggae, e a gente, eu lembrei de umas transformações, tipo, a gente tava falando aqui antes da gravação, a versão do Toy Dolls, do... Vive la vida louca. Vive la vida louca. Ela não ficou tão punk rock, mas ela ficou rock and roll. A gente tirou os metais, a gente fez o que os metais faziam, virou um lick de guitarra. E eu tenho mais músicas no disco, por exemplo, que eram mais pops, que ficaram... Por exemplo, possivelmente a mais pesada do disco inteiro ficou a música do Lulu Santos. Qual delas, vou te ver aqui. Tempos Modernos. Tempos Modernos. Ela ficou punk rock. É legal, mano. Essa eu quero ouvir. Quer ver? Vamos ver. Saideira, Saideira que você falou, do Samuel, eu vou tocar. Tá, vamos ver. E aí eu mostrei uma vez pro Samuel, a gente tava tocando em algum lugar no sul, junto com o Skank, né? E aí, tava no meu telefone, falei, ó, Samuel, eu vou ver a Saideira. Ouça aqui a versão. E aí ele ouviu, e eu não tenho certeza se ele gostou. Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida. Se aquilo tava sendo só gentil, nós somos amigos, assim, se ele tava sendo educado, ou se ele curtiu. Eu acho que deve ser gozado você ver a sua música ser de outro jeito, né? Você sabe que há umas duas semanas teve aqui o Bruno Gouveia do Biquíni, e a gente tava falando o negócio da música dele e o que o MC Catra usou. Sim, o Papa Parado. Ele falou que no começo ele não gostou, ele ficou meio... Depois ele falou, meu, que bobagem a minha, né? Então, ele falou, Zé, eu adotei o que o MC Catra fazia. Ele falou, eu falei, cara, isso é forte, é o nosso riff de guitarra. E ele mudou a música, ele começa com... Então, enfim, a música vai e volta. Sim. Vai e volta, ó lá. E aí é legal ver na mão de outras pessoas. Saideira, ó lá. Com o Dinheiro Preto. Vamos ouvir, vai. Do Balacubaco 2.0. 89. Saideira! Temos imagens de estúdio de Dinheiro Preto dançando. Cara, ficou muito legal, Dinheiro. É legal, né? Nossa, foi sensível. Ô, Samuel, é legal, sim. Samuel, você tá a ouvir? Mas a minha também. A música é muito boa. Ficou muito legal. Eu acho que o Santana fez a versão. Também. Saideira é verdade, tem sim. Ah, é. E é cantada em português mesmo e o Santana vai estourando junto. É verdade. Eu acho que ela tem aí. Dinheiro, super feliz em te receber. Super feliz em saber que você tá lançando hoje. Vai dar pra conciliar? Show teu, show Capital. Vai. Vai, né? Vai, vai, sim. O Capital tá numa pegada. Zé, nós nos reunimos, ó, em janeiro agora. Vai fazer 22 anos que o Capital se reuniu. Há 22 anos a gente lança um disco a cada dois anos e a gente cola uma turnê na outra. Assim, não tem um respiro entre... Ao longo desses anos nunca houve um respiro entre uma turnê e outra. Era assim, num fim de semana a gente tava fazendo uma turnê, aí mudava o cenário, mudava um pouco o repertório, tocava algumas músicas novas e já ia pra turnê seguinte. A gente tá nessa pegada, ininterrupta, que a gente batizou meio de uma turnê sem fim. There's never any story. Vai, vai, vai. Para todo o sempre, sacou? Então a gente resolveu em 2020 diminuir um pouco. Tá, entendi. Sabe, da gente poder respirar um pouco e... Enfim, da gente... Tocar projetos, dar um tempo em casa também, né, velho? Porque senão ninguém aguenta. Então, mas aí eu fico na dúvida se é que eu vou passar mais tempo em casa porque eu resolvi justamente nesse... Perigo, eu vou fazer esse disco aqui. Eu tô indo pra estrada e vou tocar esse disco, quero tocar esse disco pelo Brasil. O show é super animado. Tá. O show é animal, é divertido pra caraca. A gente toca mais coisas, a gente toca mais coisas da Legião, a gente toca mais coisas do skunk, assim, do... Para-lamas. Tem... Olha, o show é animado, a beça. Eu vi. Todos os lugares que a gente vai, o bicho, o lugar vem abaixo. E todas as músicas são... Desculpa te interromper, Zé. Imagina. Todas as músicas são clássicos. Não, e olha, e vai sair. Tipo, hoje tá saindo essas três que eu mostrei, né? 25 de outubro, 22 sai mais. Aí vai ter o álbum completo em 30 de janeiro. E um EP também. Você vai lançar em versão... EP com as versões acústicas, que você fez voz e violão, que são seis faixas. Muito legal, velho. Muito legal. Pô, eu me identifiquei com o Dinho. O Dinho é tipo eu, velho. A gente vai resolver um problema e a cria três. É, então. Isso não é muito legal. Vamos descansar? Vamos, beleza. Aí gravo três projetos shows aqui lá. Então, o Yuri era pra eu estar justamente nesse momento, ficar todo mundo tirando o pé do acelerador. Falou, beleza, vamos passar mais tempo com as nossas famílias, não sei o quê. E, de repente, eu me vi lançando esse disco, fazendo vídeos, clipes, fazendo clipes pra cada uma das músicas. Pensando em cenário, luzes, turnês. E, no final das contas, além da gravação em si do disco, então, além dos shows no fim de semana que eu faço, eu tô trabalhando durante a semana também. Boa. Ou seja, no final, cara, eu olhei, eu olhei, outro dia eu falei, porra... Por isso que não tava mais vindo também. Eu tô trabalhando todo dia, que porra é essa? Que porra é essa, cara? Eu achei que, pô, vai fazer uma banda de rock and roll, a vida vai ser mais... Que descanso é esse? É, vou ter meus próprios horários, vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Porra nenhuma. Eu tô trabalhando todo dia, o dia inteiro. Aí, pra saber, pra saber, pra saber dos shows, Dinho, show solo. Onde que a gente entra? Rede social? É, pô, entra nas minhas redes lá, entra no, provavelmente no, no, ah, Dinho Ouro Preto, ah, no, eu não sei bem pra... Ah, pra falar a verdade. Procura, digita Dinho Ouro Preto em qualquer lugar. Diga Dinho Ouro Preto, show solo. Só tem um, só tem um, é ele. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. No Instagram ou no Facebook, deve achar, eu acho. Queria agradecer demais, velho, a sua participação aqui com a gente, pra divulgar, sempre que quiser volte. Quando tiver show aqui em São Paulo, manda a bala que a gente divulga aqui, vamos lá prestigiar você. Pode deixar. Tem banda, olha, eu quero falar, posso falar o nome deles? Estão aqui, ó, Fabiano Carelli, o Mauro Berman no baixo, bateria Lourenço Monteiro e teclado Jorge Fonseca. Sim, são todos exímios músicos, todos são inacreditavelmente talentosos, metade da banda é do Rio. E eu peguei o Maurinho e o Lourenço, eu vi os dois tocando pela primeira vez com o D2, com o Marcelo, cara. Eu vi os dois tocando, falei, querê que eu olhei isso, velho? Aí chamei os dois pra dentro. O Maurinho tava tocando com a Legião no projeto da Legião também, com o coração cuidado e o Bonfá estavam fazendo. São todos grandes músicos. Palmas pra Dinho Ouro Preto, gente! Gente, eu tô encerrando o programa, tá? Ah, já? É, não, e eu tô com a mão, agora que eu vi aqui, velho, não dá. Nossa! É, então a gente encerra falando valeu pra todo mundo, valeu Dinho. Valeu Zé. Valeu Rafa, valeu Yuri, valeu Zé. Valeu, galera. Um ótimo final de semana pra todo mundo aí, ó, lembrando, Rock'n'Roll já tá nas plataformas digitais. Já. A partir de agora. Sim, acho que os vídeos também. Legal, não perca. Zé Luiz Les diz... Chefe, amigão, desce mais uma rodada. Chefe, amigão, desce mais uma rodada. Chefe, amigão, desce mais uma rodada. Tchau! 89. A Rádio Rock.